Você não quis saber Quando eu tentei dizer O amor é paz Brigas demais Não tem razão de ser E o nosso amor Chegou ao fim Eu sem você Você sem mim Como vai ser Pra te esquecer Não sei viver assim E quanto a você Pago pra ver Tente viver sem mim Eu não queria Tudo acabado Como acabou Mas foi você Quem quis assim Mesmo que eu sofra Com tudo isso Vou te dizer Pago pra ver Você viver sem mim Seu filme é bom Seu filme é bom Eu sei Mas eu já vi O que eu sou E você E você E você E você E você E você Como vai ser pra te esquecer Não sei viver assim E quanto a você, pago pra ver Você viver sem mim Eu não queria tudo acabado Como acabou Mas foi você Quem quis assim Mesmo que eu sofra Com tudo isso Vou te dizer Pago pra ver Você viver sem mim Mesmo que eu sofra Com tudo isso Vou te dizer Pago pra ver Você viver sem mim Não sei se você Eu não sei se você Pago pra ver Eu não sei se você Não sei se você Obrigado.